Vem cá, você vai fazer ultra, não vai? Vou. E você tá se embelezando por quê? Pro seu filho te ver? Porque eu tenho que ir toda cagada pra ultra? Não, mas... Tu precisa se arrumar toda assim. Gente, pra quem perguntou lá no vídeo do YouTube, aquele suportezinho ali é que eu gosto de tomar banho assistindo o vídeo, tá? Aí eu boto o celular ali e assisto o vídeo. Enfim. E aí, filha? Você tá toda arrumadona? Tô toda arrumada. Tô que nem uma jeca. Olha isso aqui. Tu é isso bonito? Tu é isso bonito? Não. Tá lindo? Eu já tô indo que nem uma jeca. Mas agora você só tem usado... Ai, que barriguinha linda, gente. Agora você só tá usando o leg, né? Cadê o teu vestido? Cadê meus vestidos? Nesse frio, vou colocar o vestido de alcinha. Ah, bota um casaco, né? Cara, gente, ela tá se embelezando toda. Gente, ó. Gente, muito linda, né? Enfim, fala pros seus seguidores. Hoje é dia de ultra e descobriu o sexo do bebê. É, mas a gente não vai descobrir nada. Pô, mas vem cá. Vai ser descoberto, mas a gente não vai saber. Você quer a surpresa, mas eu não quero. E aí? O problema é seu. Eu não posso? Por que que eu tenho que entrar na surpresa junto com você? Vai entrar na surpresa junto comigo. Por quê? Eu, porque eu escolhi ter surpresa, então. Ah, você escolheu. Eu não. Eu não posso perguntar à doutora. Qual é a doutora? Fala comigo aí. Ela não vai falar. Eu vou tentar pagar ela pra ela falar pra mim. E no dia eu fiz surpresa. E aí? E aí? O que que muda? Nossa, você tá muito linda. Gente, ela é muito linda, né? Eu vou botar um cocô. Um cocôzão. Gente, nossa consulta era 3h40, são exatamente 4h30. E a gente tá chegando. E agora? Enfim, gente. A gente tá chegando totalmente atrasado. E você é preferencial? Todo mundo lá é, né? Todo mundo tá grávido. Enfim, gente. Chegamos aqui. Cara, tá programado pra... Estava programado para 3h40, são 4h20. Olha o horário ali, ó. Ih, aqui não é horário, não. Ih, ali não é horário, não. Enfim, ali não é horário, não. E a gente tá muito atrasado. Vamos ver se a gente consegue fazer com que a linda Jennifer seja atendida, né? Atrasona. Deixa o flash. Não. Para, deixa o flash. Na hora de gravar, vai ficar com o flash também? Não, aí você tira. Ah, sim. A gente já... Tá vendo? A gente veio aqui pra ver nossos filhos e ela tá brigando comigo com a hora de um flash de celular. Claro que você tem vergonha de tudo. E aí, preparada, nervosa? A gente tem que ficar de olho fechado. Pra você... Ih, não, tá aparecendo ali, ó. Amor, você não pode roubar. Não pode roubar. Nem tu pode. Eu vou ficar aqui. Vou ficar assim, ó. De olhos fechados, tá bom? Prometo. Diante de Deus? Diante de Deus. Que isso? Que isso é isso? Eu só tenho a esquerda, me dá a boca. Pronto. Combinado, hein? Calma aí. Tem que falar com a doutora, hein? Que ela não pode falar. Ouviu? Que aí, senão, de repente, ela... Ah, um menino e uma menina. Aí já era. Ouviu, né? A roupinha. Abaixa a calça. E abaixa a perna também. Chega mais aqui pro meu lado. Beleza, cara. Dois. Ah, eu não vou nem olhar. Será que já apareci? Não, aqui só tá aparecendo a cabeça. Pode olhar por enquanto. Ali estão as duas cabeças. Saiu que é mais doida? Saiu tudo aqui no vídeo. E aí, como é que agora a gente vai editar o vídeo? Vamos fazer o seguinte. Vamos botar o começo e o fim. E aí, no fim, a gente fala pro pessoal que a gente não vai... Não pode olhar pra ali, não, hein? Ah, entendi. Assim, ó. Meu carregadorzinho portátil, porque o sol tá descartado. É a barriga, né? Mostra a barriga, mostra a barriga. Não, pera, não espelho. Caraca, grande dona, mano. Paramos de um shopping pra comer, porque ninguém é de ferro, né, gente? E, enfim, é isso. A gente já fez a outra, graças a Deus tá tudo bem. E tchau, gente. Até o próximo vlog. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.